Eu acho que ninguém sabe ainda o que é que isto vai dar, pronto, porque isto da criptomoeda continua a ser um assunto que muito poucos dominam, na verdade é essa, tu vês muita gente. Há sempre alguém que ganhou dinheiro com aquilo, não é? Tipo que fez mega negócio, mas também quando vais tu a apostar ou a comprar parece que te lixas sempre, não é? Pronto, basicamente é isso. Tentos casos. Agora, que eu acho que era o caminho natural para o Facebook, acho que já era expectável. Que ia lançar uma moeda, propriamente dito, eu não diria, tipo, mas achava realmente que eles estavam a criar, com a história do marketplace, com a história de criar ali sítios onde as pessoas mais oportunidades para haver negócios, lá está o marketplace, eu acho que eles já estavam a querer aí começar a perceber exatamente qual é que era a disponibilidade para as pessoas de partilhar informações bancárias, financeiras, neste caso, que tipo de comportamentos é que têm, neste caso, em digital também, quando estão a tratar com moeda digital e, portanto, já se previa que fosse o próximo passo. É assim, não sei realmente, João, tipo, acho que nem eu nem ninguém e acho que nem eles ainda perceberam exatamente qual é a dimensão que isto faz. Eu acho que sei o que é que eles querem, não é, claro, os donos do mundo, mas não sei se o resto do mundo lhes vai fazer a vontade, neste caso, e acho que poderá ser, poderá ser um dos caminhos do fim do Facebook, porque já começam a ser muitos tiros ao lado. E as pessoas também lá está, voltando ao início, não são parvas e chegam uma altura em que começam a perceber que começa a ser too much. Já tenho a minha vida toda aqui, agora até o meu dinheiro está aqui. Tchau.